Ei, você que se elegeu nas últimas eleições, foi difícil chegar até aqui, não foi? E agora você não quer ser mais um daqueles vereadores que ficará conhecido pelas pessoas como mais um que passou pela Câmara de Vereadores e não fez nada. Esse foi como se nem tivesse elegido. Voto jogado fora. Pois é. Lembra de tudo que você ouviu nas ruas? Agora chegou a hora de colocar em prática. E você não quer perder tempo, certo? Meu nome é Paulinho Sextrem. Estou na vida pública há 12 anos. Fui o candidato mais votado a deputado federal em 2018 nas urnas da minha cidade. Estive como vereador nos últimos 4 anos, sendo o vereador mais atuante. Desenvolvi o método TTP, que alavancou meu mandato, colocando em prática projetos de posturas individuais. Trabalho, inclusive, que me levou a concorrer à eleição como candidato a prefeito. Mandato é coisa séria e passa rápido. Chega muita informação e você está mergulhado na burocracia jurídica e esquecendo o seu verdadeiro papel. É muito importante realizar seu planejamento. Vou te ajudar a fazer isso. Nesse curso online, abro meu mandato na íntegra. Você terá acesso fácil, claro e objetivo com um conteúdo prático para um verdadeiro mandato de sucesso. Te garanto que com este método, seu mandato dará um salto. E o melhor, te darei todo o suporte individual. Será uma satisfação estarmos juntos. Não fique de fora, aperte o botão Saiba Mais e conheça o curso por dentro.